Me desconecta, eu tô conectado Arecivamente impossibilitado Dentro do barraco, fortemente amado Gente amada, gente DJ, DJ W, porra É a fonte do funk, tá bom? Peita, fio, mais um Mandelão Decapitano, covarde, bombardeio, Hiroshima Ouro, 18 quilates, 100 quilos de ironia Pala, que show na quebrada, estica, enrola o cabo Poesia, melodia, flanqueiro discriminado Malandriado, já fui muito humilhado Como diz o ditado, esses serão exaltados Vivenciando a maldade, me afastando dos canalha Nunca vai passar batido e o aparecido disfarçar Me desconecta, eu tô conectado Agressivamente impossibilitado Dentro do barraco, fortemente amado Pente alongado, derruba safado Pente alongado, derruba safado Pente alongado, derruba safado Me desconecta, eu tô conectado Agressivamente impossibilitado Dentro do barraco, todo mundo amado Pente alongado, derruba safado Decapitano, covarde, bombardeio, Hiroshima Ouro, 18 quilates, 100 quilos de ironia Pala, que show na quebrada, estica, enrola o cabo E poesia, melodia, faqueiro discriminado Malandreado, já fui muito humilhado Como diz o ditado, esses serão exaltados Vivenciando a maldade, me afastando dos canalha Nunca vai passar batido e o aparecido disfarçar Me desconecta, eu tô conectado Me desconecta, eu tô conectado Agressivamente impossibilitado Dentro do barraco, fortemente amado Pente alongado, derruba safado Pente alongado, derruba safado Pente alongado, derruba safado Me desconecta, eu tô conectado Agressivamente impossibilitado Dentro do barraco, todo mundo amado Pente alongado, derruba safado